Na Telecab Canal 10, veio conferir o primeiro ecopedal aqui na cidade de Carnalbais. E claro, olha só, já estou aqui com minha bike pronta para dar o pontapé inicial para a nossa trilha. Então, vem conosco! Vamos conversar com o Júnior, que ele é um dos organizadores do ecopedal, do primeiro ecopedal aqui na cidade de Carnalbais. Júnior, como é que está a expectativa para o dia de hoje? Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Renato, a expectativa está grande e muito boa, certo? Pois tem sido uma luta grande nossa, da toda a equipe. Porém, até aqui tem tudo dado certo. Graças a Deus, Deus tem se feito presente. E a expectativa para o nosso evento hoje está muito boa. E a trilha, como é que foi pensada? A trilha foi muito bem pensada. É tanto que a gente fez essa trilha, acho que umas quatro vezes, para a gente encontrar um ponto certo, para que pudesse agradar os nossos ciclistas que estão participando. Uma trilha de 42 quilômetros, muito cheia de aventura, adrenalina, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Vai passar em pontos que tem rio, nós motor banho de bica para os nossos ciclistas. Tem até uma trilha maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vou conversar agora com o Juan Vitor, lá da cidade do Alto do Rodrigues, né? Queria que você me contasse como é que está a expectativa do Ecopedal de hoje. Expectativas melhores possíveis, né? A gente trouxe uma equipe grande para cá, a equipe do Auto Bike Team. E desde já queria parabenizar Cicico, né? Pelo grande evento. A gente estava com uma expectativa muito grande já faz muito tempo que ele vinha tentando organizar. E a gente está dando essa força para ele. E as expectativas são as melhores, né? Melhor possível. Vamos conversar agora com dois ciclistas da cidade de Açú, o Jamerson e o Silveira. E aí, qual a expectativa da manhã de hoje? Esse, desse agora, é a primeira vez que eu participo desse evento aqui, né? Mas já teve outro. Mas o percurso hoje seja o percurso show de bola, que a gente gosta, né? É, isso aí. Silveira, você está preparado para o percurso? Já viu alguma coisa? Como é que está essa bicicleta? Está tudo certo mesmo? Bicicleta tudo ok, né? A expectativa é enorme para esse evento, né? Pedalar é vida, ainda mais em Ecopedal que a gente aproveita a natureza, né? Convido a você que está aí a participar de Ecopedais. Que, ó, teve o de São João Batista e agora nós estamos aqui no de Carnal Baix. Esse aqui é mais um trecho com bastante dificuldade para os ciclistas. Mas olha só, adrenalina pura e muita aventura. Jackson, que é o locutor do Ecopedal, também está pedalando aqui, né, Jackson? Ô, meu irmão, mas tem que pedalar, cara, porque o pedal está na veia da gente, entendeu? Se a gente não pedal, tem gente que diz, ó, se você é feio e triste, aí compra uma bike. Aí vai ser só feio e triste, não vai ser mais não, tá certo? Então, ó, esse monte de gente tem aqui, ó, mostra aqui, ó, faz uma tomada com eles aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, agradecer a vocês da Telecab fazendo esse trabalho magnífico, maravilhoso, divulgando o nosso esporte que é pedalar, meu irmão. Pedalar ajuda, cuida da saúde e é muito salutar. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui com o Sissico, um dos organizadores do Ecopedal aqui da cidade de Carnalbaix. Sissico, como é que foi pensado o Ecopedal 2022? Após o Ecopedal 2022, foi pensado, após a gente ter concluído o quarto, né? O quarto encontro de ciclistas, que antes era só encontro, não tinha o Ecopedal. E após o quarto, vimos que tinha necessidade de fazer o primeiro Ecopedal, que seria um negócio com, é um evento com o maior número de ciclistas. E isso, tudo isso para comemorar o dia do ciclista Carnalbaense, que é dia 17 de setembro agora. Olha aqui quem encontrei na cidade de Carnalbaix, a Safira, ó. Um amorzinho, gente, que maravilha. Também está fazendo parte do Ecopedal, mas ela está aqui no ponto de apoio, viu? Né, Safira? Encontrei aqui a equipe do Alto do Rodrigues! Jair, tu me conte como é que está sendo esse percurso, como é que está sendo essa experiência aqui no Ecopedal. Show de bola, parceiro, show de bola. Todo mundo está agradecido, os pontos de apoio é maravilha, todo mundo é maravilha! Bota na massa! Olha, você está gostando mais dos pontos de apoio, onde tem frutas, tem água de coco, ou o percurso mesmo, lá dentro? O percurso em si é show, viu? É para quem gosta de adrenalina! Aqui é pão, Pereiro! Mas a coisa, qual é a maior dificuldade que enfrentou até agora? Só as descidas, as descidas é horrível! E como é que faz? Tem que ser inteligente, eu desço e eu caio! O ciclista Toma Júnior, também participante do Ecopedal, me contou uma história bem interessante, né? Uma história de superação, até na participação dele aqui no Ecopedal. Me conta um pouquinho dessa sua história! Bom dia a todos, né? E a todas que fazem o grupo Ecopedal, primeiro pedal do Carnal Bais. Quero agradecer muito a Deus pela minha existência da vida até aqui, porque eu tive paralisia infantil na minha infância. E hoje poder participar de um grande evento, formalizado através de muitas pessoas, através de vocês que são repórteres, que nos dão o apoio dia após dia a todas as coisas que têm acontecido no Vale. Eu quero também agradecer a Deus pelo grande livramento e poder estar aqui junto com vocês, porque eu tive um infarto e hoje estou aqui participando e agradecendo a ele pela existência da minha vida. Nossa penúltima parada está sendo aqui no Museu Municipal da cidade de Carnal Bais. Olha só! Música Estamos aqui na parada final Do primeiro ecopedal Realizado pelo Carnavais Bike Club E ficamos por aqui Espero que você tenha gostado A gente se vê, valeu! Tchau, tchau!